A história que eu trago hoje é uma história bíblica que fala de uma menina que não tem nome. Como são crianças grandes, por acaso, sabem dizer que história é? Não, 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 não. Então, uma menina que foi criada em Israel e o povo da Síria invadiu várias vezes e houve guerrilha com o povo de Israel. Então, acontece que esta menina, que nós não sabemos o nome dela, foi levada cativa para a Síria e foi posta como escrava ou, podemos dizer, ajudante da esposa de Naná. Mas esta menina tinha uma maneira de ser muito especial e a Bíblia diz que o menino se dá a conhecer pelas suas ações e esta menina se deu a conhecer pela maneira dela ser. E acontece que a esposa de Naná travou uma amizade, pelo que se vê, que não era comum uma escravazinha ter amizade com a esposa do seu senhor. Então, travou uma amizade grande e houve uma altura em que Naná teve aquela triste doença que nós chamamos da lepra. E vocês sabem que a lepra, a pessoa tem que ficar isoada, porque é uma doença contagiosa. Então, acontece que esta menina, ao ver a esposa de Naná triste, ela diz, ah, quem dera que o meu senhor estivesse em Israel, porque em Israel há profeta de Deus. Não só a menina deu um bom exemplo até ali pela sua maneira de ser, mas agora aqui ela teve o privilégio e a ousadia de falar de Deus àquela sua senhora. E vocês sabem que o povo síria não acreditava em Deus, eles tinham os seus ídolos, a sua maneira de ser, muito diferente do povo de Israel. E então, a esposa foi falar com o marido e disse, olha, aquela menina disse isto assim, assim, se tu fosses lá, ah, sim, mas primeiro eu vou falar com o nosso rei a ver o que é que ele diz. Ele foi falar com o binadada e ele disse, ah, sim, senhora, eu escrevo-te uma carta, vais ao rei de Israel e tu vais ver que tudo vai se resolver. Só que, quando ele levou a carta e foi lá, ele preparou os seus carros com dinheiro, com ouro, com prata, com dez mudas de roupas, para oferecerem àquele que lhe dissesse, o curasse, vá. Acontece que, quando ele chegou ao pé do rei, o rei teve uma atitude um pouco forte. O que é que foi? Ficou revoltado. Ficou revoltado e rasgou os seus vestidos. É, porque diz corretamente. E isso foi aos ouvidos de Eliseu, que era um profeta de Israel, naquela altura. E Eliseu disse, porquê que não rasgaste os teus vestidos? Não vai se lhe vir comigo. Não vai se lhe vir comigo. Então, ele foi, só que Naamã não era um soldado raso. Naamã era uma pessoa de alguma graveira militar. Vá, dizemos assim. Então, o que é que ele pensou? E ali, ali sou. Eu sou uma pessoa, sou uma figura importante. Ele vai descer, vai lhe dizer para eu fazer qualquer coisa, vai-me fazer uma vénia e eu vou ficar contente. Só que foi tudo ao contrário daquilo que ele pensou. Ele disse ao seu criado, ao Giazi, olha Giazi, vai lá baixo e diz, Naamã, se vai banhar sete vezes no Rio Jordão. E aí, ele ficou assim um pouco surpreendido, diz ele, o quê? Então, ele não veio, mandou o criado e agora quer que eu me vá banhar no Rio Jordão. Um rio com águas tão barrentas, tão sujas. E eu lá, na minha terra, tenho lá dois rios tão bons. E houve, era hábito, não sei se em Israel havia também. Mas, as correntes dos rios, ao longo do caminho, eram plantadas, havia árvores frondosas, bonitas e tinham sombra para eles estarem depois de repousar ali debaixo da sombra, se tivesse calor e tudo. Enquanto ali não a via. Então, ele ficou um pouco, não ficou contente com ele próprio, com a situação. Ele disse, eu não, eu vou-me embora. Eu vou-me banhar nos rios da minha terra. Não vou banhar aqui. E pôs-se a caminho. Mas, os, aqueles que vieram com ele, disseram, eu vou-me lá. Se ele te mandasse fazer uma coisa difícil, tu não fazias? Fazia. Até porque é que tu não fazes isto? Tu vais, venhas sete vezes e vamos ver o que é que pode acontecer. E ele então foi. Contrariado, mas foi. Então, balhou a primeira, a segunda, até que chegou a sexta, olhou para ele e estava na mesma. Mas foi e fez a sétima. E quando fez a sétima, ele olhou para ele e a pele estava como fosse a pele de uma criança. O Senhor operou um milagre. Operou um milagre nele e ele pôde saber que em Israel havia, o Deus de Israel era diferente dos deuses da Síria. E ele, a partir daí, ele tomou uma decisão de seguir o Deus de Israel. E depois pediu-se, podia levar um pouco de terra num carro puxado por mulas para fazer lá um lugar onde ele pudesse adorar o seu Deus na terra dele. Mas, meus irmãos, houve um milagre no Namã. Mas houve, por causa da cobiça, uma triste sorte para o seu criado, o Giazi. Porque o rei, o Namã, quando se viu curado, ele quis fazer uma oferta ao profeta Eliseu. O profeta Eliseu não aceitou. Disse, fica com o teu dinheiro, fica com a tua prata, com o teu ouro, com as tuas vestes. Eu não quero nada. E ele insistiu e ele disse que não. Só que o Giazi ouviu e disse, mas porquê que o profeta não aceitou? Então, deixou-o ir assim um pouquinho embora e depois foi atrás dele e disse, olha, dá-me lá duas mudas de roupa. E, por cima, arranjou uma grande mentira. E uma mentira, quando é dita de uma maneira, aquela mentira depois traz outra mentira. E foi isso que aconteceu. E Eliseu perguntou-lhe, olha, o que é que tu fostes fazerem? Ah, não fui fazer nada. Fui ver ali a minha amã, não sei o que, não sei o que mais. E, a partir dali, o Giazi ficou lebroso e morreu da lebra. Meus irmãos, por algum motivo, a Bíblia diz, não cobiçarás. Sintamos-nos contentes com aquilo que nós temos. Como diz a Bíblia, se temos que comer e com que nos vestirmos, damos por isso muitas graças a Deus. E, a Bíblia diz, não cobiçarás.